Olá pessoal, boa tarde para vocês, boa noite, que Deus abençoe. Nós vamos falar agora, pessoal, do Lírio da Paz. O Lírio da Paz, você está vendo que essa planta aqui, ela está com as folhas verdinhas, pessoal, porque é uma planta que ela gosta também de claridade, é uma planta que ela não tolera secagem. Ela tem que estar sempre úmida, em local bem claro. Por isso que ela dá essas folhas aqui, ela está dentro de uma cobertura aqui, você está vendo aqui, se você for olhar aqui, está vendo aqui, ela está em uma cobertura aqui, vocês estão vendo aqui, é o local que ela fica mais, o lugar lá dentro, é claro, bem claro, que ela está lá fora, está um pouco lá fora, mas é tudo secado, e ela fica lá no local. Então a planta, ela gosta de bastante sombra, e não a tolera secagem, sempre tem que estar úmida e com um local bem drenado, para ela é dessas flores lindas e maravilhosas. Essa planta, a gente conhece ela aqui no Brasil como o liro da paz. É uma planta que ela se multiplica por semente ou por toceiras que saem da planta mãe, ok? Então essa aqui, a gente conhece essa linda planta como o liro da paz. Você também pode fazer, pode plantar essa planta em local que você pode fazer. Você quer fazer um jardim de inverno? Então faça o jardim de inverno com essa planta linda e maravilhosa, que você terá um verde maravilhoso dentro da sua casa, aonde você vai encontrar o verde, a natureza dentro de casa, com o maior aconchego na sua casa. Essa aqui é o liro da paz. Uma planta linda, que gosta de umidade, gosta de sombra, tá? Você pode adubar ela a cada 30 dias para ficar mais bonita com 10, 10, 10 ou NPK, 10, 14, 8, ou torta de mamona, ou esterco de gado. Colocar o nutriente caso você tenha tempo para fazer isso aí. Tá ok, pessoal? Então essa aqui, a gente conhece essa linda planta como o liro da paz, ok? Tá aí um forte abraço para você, pessoal. E eu gostaria que você acompanhasse o nosso canal. É um canal simples, mas um canal verdadeiro. É um canal que a gente se expressa de forma natural, tá, pessoal? Então vocês me perdoam de eu falar dessa forma, mas nós se expressamos de forma natural, de forma simples. Tá ok, pessoal? Então aqui, nós estamos aqui trabalhando, pessoal, com essa planta aqui. É o liro da paz. Uma planta linda e maravilhosa, e que você pode cultivar essa planta no chão, no solo direto, ou diretamente do vaso. Tá ok, pessoal? Então tá aí, um forte abraço para você. Continue dando like e se inscrevendo no nosso canal. E aproveita, dá um clique lá no sininho, para que você possa acompanhar os nossos vídeos. Que Deus abençoe, fica com Deus. Um forte abraço para você.